Pode ter certeza que hoje a tua vida vai mudar. E se você já vendeu a tua DSLR, sinto muito. Mas calma, calma. Se você vendeu o teu equipamento DSLR e comprou um novo, uma Miroless, também vai ser muito bom porque no final você vai estar curado da equipamentite. Entendeu? Você vai olhar pro teu novo equipamento e falar Puta, valeu a pena esse investimento. Eu não vou ter que comprar mais nada durante muito tempo se for comparar com aquilo que você vai concluir depois que esse vídeo acabar. Então não é pra você ficar triste, beleza? Mas é também pra que quem ainda não vendeu fique muito contente porque vai poder faturar, vai poder crescer, vai poder se destacar exatamente porque tá focado muito mais na rentabilidade do que no investimento. E isso é o primeiro passo pra você ter sucesso nessa linda profissão que eu já exerço há mais de três décadas. Espera, aguarda um pouquinho porque pode ser que eu salve você aí desse incêndio. Vamos lá, vamos pro vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Olá, amigo da Elfo, como é que é? Como é que tá a vida? Feliz, com saúde e alegria? Olha, esse título de hoje reflete exatamente o que vai ser esse vídeo. De uma vez por todas, você vai encontrar uma luz, Principalmente se você quiser ser profissional Se você quiser fazer exatamente aquilo que eu faço na minha vida É assim, eu sou partidário e defendo isso Sempre falei para os meus filhos ou para os meus amigos É assim, a verdade para mim nunca dói As pessoas dizem o contrário, a verdade dói Mas para mim o que dói é a mentira E a mentira dói principalmente no teu bolso Então eu peguei as 5 câmeras emblemáticas Que eu usei para os meus trabalhos Todas DSLR Todos feitos aqui em Portugal Onde meu equipamento é muito mais barato, é acessível Mas eu vivo da fotografia, eu não vivo do Youtube Então o que tem acontecido, se você for reparar A grande maioria desses defensores do equipamentismo Meu, os caras estão, os canais estão despencando Eu fico contente com isso, claro que não Mas eu entendo também que isso é resultado de uma narrativa Que aos poucos, a verdade é que nem água Ela sempre encontra o lugar onde vai passar Seja uma rachadura ali, meu, que você não vê, ela passa E a verdade é assim Então o que aconteceu, durante muito tempo A EF foi puta, os caras desceram a borracha, né velho E eu mostrando para você, tal, enfim, aguentando o tranco E aí o que acontece Aos poucos essa verdade vai se espalhando E as pessoas entram em contato comigo e falam Pô cara, ainda bem, entendeu? Que eu via um vídeo XY Porra, eu estou trabalhando agora com a minha T3i Então eu separei, deu uma trabalheira do caralho Porque eu tive que buscar nos meus backups, enfim Mas valeu a pena Há quanto tempo você ouviu essa coisa De que a Nikon ia parar de fabricar Que a Canon ia parar de fabricar Lembra disso? E eu falo, pra que, cara? Pra que eu vou trocar de câmera se eu não preciso? Mas como você sabe como funciona, né? Você é... Os caras se reúnem lá nas fábricas, velho E falam, cara, a gente tem que meter a mão no bolso Sabe? Tem que convencer a galera E buscam esses influenciadores Que eu acho uma coisa muito ruim Na fotografia atual, entendeu? Na fotografia analógica, cara Os grandes mestres, os grandes influenciadores São aqueles que eu ainda venero Sabe? Vamos colocar assim Tenho como ídolo Sou extremamente agradecido Porque eles me trouxeram até aqui Sabe? Eu sou feito deles também Então eu tenho que agradecer Quantos canais você vê? Seja de fotografia Ou de outros assuntos Mas especificamente de fotografia Os caras pra serem cool Sabe? Pra... Enfim Parecerem cultos musicalmente Colocam camisas do... Jimi Hendrix Led Zeppelin The Who Iron Maiden Enfim Que são bandas, cara Entendeu? Pô... Se você for pensar Jimi Hendrix Tocou em Woodstock em 69 Então os caras não tinham nem nascido Mas é cool, né? Porra Eu... Entendeu o que eu tô dizendo? Os caras veneram Assim como eu Esses caras Que são estrangeiros E que são... Enfim São da música Do rock'n'roll Raiz Agora Quando eu venho aqui Coloco Os... Meus ídolos da fotografia Esses caras atacam Eles veneram Os americanos Os estrangeiros Entendeu? Mas tem gente No Brasil Cara Que é muito capaz Sabe? Que faz parte da história Gente que eu conheci Que esses caras Nem passaram perto Se falar o nome Não sabem nem quem é E que trabalharam comigo Na fotografia analógica Na responsabilidade De não errar Porque você não podia errar Você comprometia Você comprometia as vezes Uma verba de 2 milhões de reais Se você errasse na luz Se você errar no cromo Que é o filme reversível Porra, cara Não pode ter edição A correção A correção era muito cara Sabe? Então pra mim Conseguir alguma coisa Que seja sem edição Puta É mó baba Sabe? E eu vou mostrar pra você Só coisa sem edição Entendeu? Inclusive Isso é pra mostrar pra você Eu não quero convencer você De porra nenhuma Eu só tô mostrando pra você Que é possível Quando eu falo da fotometria Que eu aprendi com esses mestres Os caras É, fotômetro E eu nem preciso responder Porque os caras estão fazendo O meme deles próprios O quê? Eu morro de rir, cara Esse canal não é entretenimento E nem dancinha Tik Tok Sabe? Não tem aqui É fotografia na veia mesmo E fotômetro na veia Beleza? Então eu achei legal Colocar essa explicação E agora me acompanha Pra você sentir A verdade Como não dói Ok? E é o que eu falei Se você já comprou Equipamento novo Beleza Não esquenta a cabeça Porque você já sabe Que não vai ter que gastar Durante muito tempo Achei legal repetir isso Tá bom? Então A história De criar Esse título Fotógrafo Tsunami Não Fotógrafo Tsunami Pode ser Fotógrafo Kamikaze É porque Normalmente O que acontece E eu vou abordar isso Numa segunda parte É Porra Você sobe Num avião Entendeu? Que você não sabe Para que se volta Porque você tem Pouco combustível Técnico E você vai A única coisa Que acontece É você explodir Entendeu? Você cair no mar E se afogar Em dívidas Entendeu? A metáfora Então é assim Por isso que chama Fotógrafo Kamikaze Porque você Segue O comando De gente Que sabe Que você não vai voltar Entendeu? E não tem honra Nenhuma Em você se explodir Porque você explode A economia Da faculdade Dos teus filhos A tua poupança O teu sonho E isso tudo Cara Só Estraga A fotografia Esse vídeo De hoje Está inspirado Em uma história Aliás Em duas histórias Lindas Que aconteceram Essa semana Com Dois 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 Fotógrafos Eu não gosto Peraí Vou reformular Fui convencido Pela minha filha Sobre o absurdo Que é Tipo Fotógrafo E fotógrafa E a gente chamar No masculino Acho isso Muito tosco Sabe? Então É É a Dai Rebeck Que é uma Velha amiga Que Meu A gente se conheceu Pelas redes sociais E meu Virei amigo Da família Entendeu? Ela tem uma família linda Um marido Que meu Cara É muito guerreiro Vencedor Homem de aço Sabe? Que venceu aí Um desafio Muito legal E está Enfim Está na luta De novo Firme e forte E aí já fazia muito tempo Que a gente não se falava E a gente se reencontrou Ela mandou uma mensagem Foi para Londrina Porque mudou De São Caetano do Sul Ela encontrou O Antônio Neto Que é outro Cara que mora No coração Que é da geração De ouro Já falei tantas vezes dele A Dai Trabalha com um equipamento Ela tem ainda Primeira câmera E ela tem uma D750 Que é aquela Que a Carla Bessa Faz Comigo Quando nós Trabalhamos juntos Ela faz Gastronomia E eu vou mostrar A nitidez dela E que não tem Nenhuma mirroles Que faça um trabalho melhor Porque o que acontece É uma coisa simples É um marketing Cara Esse marketing É que esse comando Sabe? Essa lavagem cerebral Que faz com que você Tome decisões Muito erradas E dai O Gui Pires Que é outro fotógrafo Cara Que assim Eu fiquei muito Foi um soco no peito Sabe? Um soco não Um impacto luminoso No peito Graças a Deus Existem essas pessoas Que não estão contaminadas Por essa Essa equipamentite Que vem do equipamentismo Que você Meu Leva na orelha Desde que Enfim Faz muitos anos Que é só equipamento A discussão é equipamento Ninguém fala de mercado Tanto o Gui Quanto a Quanto a Dai Meu Eles estão trabalhando Com DSLR Com lentes Super acessíveis Meu O trabalho deles Você não vai acreditar Eu faço a absoluta Questão De divulgar Que vocês sigam Vai ser uma inspiração Para que você Para que você Entenda De uma vez Por todas A importância Ou a pouca importância Que o equipamento Mirroless Ou aquele que custa Uma puta De uma grana Ele tem Para que você Alcance o sucesso Entendeu? E eu decidi Deixar lá Para o final Do vídeo O trabalho A apresentação Do trabalho Da Dai E do Gui Porque assim Você vai entender Que eles Conseguem também Aquilo que Parece impossível Percebe? Eu vou ensinar Mostrar tudo Provar Para você E daí Para fechar Com chave de ouro Eu apresento O trabalho deles Que está muito próximo Daquilo que você Pode conquistar também Desde que tenha Essa noção Desde que tenha Técnica O conhecimento E busque Informações Que sejam Fidedignas Credíveis Realistas Palpáveis Sólidas Tem um monte De adjetivo legal Aí Independente Daquilo que é O teu equipamento Porque eu consigo Com qualquer câmera Mesmo com o Digi Zero Toda a gama dinâmica Que eu preciso Eu vou mostrar Para você Principalmente Com a D4 Eu consegui Fazer uma foto Que eu gelei Quando eles me pediram Porque Toalha branca Que eles queriam A textura Porque é uma Toalha de linho importado Prato brilhante E com Alguns utensílios De branco neve E eu fui lá Com o fotômetro Na hora que eu cliquei Mostrei Eu ficava Porra Percebe? E se você tiver Paciência Tiver vontade Genuína De aprender Alguma coisa Pode ter certeza Que esse vídeo Vai te ajudar A dar um salto Gigantesco Na direção Correta Porque aqui Não tem mimimi Aqui não tem blá 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 Aqui é mundo Real Então Espera Eu estou rezando Para você Não vender A tua câmera E depois assistir Esse vídeo E falar Puta caramba Por que que agora Eu estou com o cartão De crédito estourado Ao invés de pegar Minha família Com esse dinheiro E visitar o Bagnola Lá em Portugal Dar um rolê Com ele lá Eu vou dar um exemplo Se a gente fala Da Nikon D4 Todo mundo Porra D4 Meu Essa câmera É maravilhosa Enfim E é maravilhosa Mesmo Eu fiz Todo o trabalho Do Dayatman O livro Do chefe Ricardo Costa Eu fiz Com a D4 Porque o diretor De marketing Era Nikon zero Então se eu chegasse Lá Com uma Canon Podia ser De última geração Ele ia achar Que aquilo ali Não era tão bom Maravilha Isso faz parte Da cultura De negócio Você entender O que que é importante Para o cliente E você cumprir Essa expectativa É uma câmera Que tem Se não me falha A memória É 16 megapixels E a 6D Tem 20 E a azul As miroles Que estão saindo Agora Tem 32 Entendeu 24 Algumas Muito próximas Dos 22 Então você vê Que já estagnou Inclusive Essa relação Entre Número De pixels Disponíveis Né Que ele Desse discurso De venda E a resolução O resultado Se você pega Uma câmera Que tem ali Sei lá Que nem a 20D Ela te dá 20 por 30 Original A 300 DPI E você vai imprimir Uma capa de revista Que é 21 por 28 Meu, você está no tamanho certo A resolução total A diferença Entre Você fazer isso Com uma câmera Que já está paga Ou você Achar Que só conseguiria Fazer uma capa de revista Se você tivesse Uma câmera Uma R3 É Aquilo que pode fazer Você entrar pelo cano Entendeu Porque dentro do mercado Existe Uma Uma busca Por qualidade Que é Completamente Impossível De ser alcançada Desde que você Entenda a parte técnica Calma, calma, calma Calma, calma Calma, calma Iiii Olha, eu sei que isso parece Confuso pra você Mas eu quero me aprofundar Porque eu sei que nesse momento Onde eu afirmo Que você com uma câmera Que é Meu Teoricamente Teria que estar no lixo Você consegue fazer Uma capa de revista Com qualidade máxima A câmera tem 8,2 megapixels Sim Eu Volto a repetir Eu não quero nem saber O que os outros Youtubers vão achar Porque O que ela entrega É uma Um Um pixel Muito Suave Mas ao mesmo tempo Se você usar a lente certa Com muita nitidez Então você não precisa ficar aplicando filtro Que suavizam a pele Não é assim que se trabalha Sabe As pessoas tem algumas marcas E esse trabalho tem que ser feito No clique Com uma iluminação bem feita Eu vou mostrar inclusive Algumas fotos E puta Foi muito legal Porque eu tive uma outra ideia De explicar pra você Nos próximos vídeos Como eu fiz essa luz Porque são luzes muito elaboradas E que você consegue Consegue reproduzir De uma forma muito fácil Sabe Porque tem a coisa da fotometria Tem a tal da técnica Então é muito simples Você entender A importância que eu dou Ao passado fotográfico A estudar aquilo Que esses grandes mestres deixaram Então a geração de chocadeira Ela nunca vai chegar a lugar nenhum Ela não tem identidade Não tem nem caráter fotográfico Que eu acho que é importante Você entender o que é Ter caráter fotográfico As pessoas olharem pra você E falam Pô, esse cara aí se destaca Sabe Caráter de característica Não é de personalidade ruim Sabe Você tem que se destacar Exatamente porque você é diferente Se você está lá Numa chocadeira Você não vai se destacar Você vai ser simplesmente Um daqueles pintinhos ali Que nascem Entendeu Sem aprender porra nenhuma Só vai pro Matadouro Beleza? Oi A futurologia Você querer adivinhar o futuro É impossível Pode ser que no futuro Meu, ninguém use mais câmera profissional Pode ser Mas como eu disse no outro vídeo Pode não ser também Pode ser inclusive Que o trabalho do profissional sério Seja tão valorizado Como era no tempo da fotografia analógica Onde tem tanta gente fazendo mais do mesmo E meu, o mercado começa a procurar gente Que tem técnica Experiência E que pode entregar Um material completamente diferente Do que aquele que todo mundo vem a fazer Pode ser que sim Pode ser que não Mas a experiência que o passado Demonstra E o presente Confirma Essas duas coisas associadas Sim Porque se você cai nesse discurso dos futurologos Que eu acho absurdo isso Cara Os caras começarem a afirmar Umas merdas dessa Entendeu Porque Não é possível Você hoje Ser um profissional Só com seu celular Entendeu Ainda não chegou esse momento Então imagina o seguinte Você tem um equipamento Que é com certeza Duas vezes no mínimo Melhores Em termos de Tudo Vai Em termos de tudo Do que a 20D Que é uma câmera de 2004 Correto? Isso é incontestável E eu vou mostrar pra você aqui Agora Uma foto feita Com a 20D Vou abrir aqui a 100% Que isso aqui Exatamente como Ia pra gráfica Percebe? Porque eu tinha necessidade De explorar O máximo disponível E não é à toa Que aquela câmera A 20D Foi a câmera dos profissionais Durante muito tempo A 5D Mark II Meu Nem se fala Quando eu vim pra Portugal Só todo mundo Tinha 5D Mark II Fazendo publicidade Então as coisas não mudaram A evolução não foi tão grande assim Do ponto de vista técnico As coisas se mantêm Agora A tecnologia Ela é que nem você É o que eu falei Você entra num avião Cheio de tecnologia Puta Ele vai sozinho Cara Você aperta um botão Você pode ir dormindo Mas e o combustível? E se você não tiver combustível? O que que acontece? De que que adianta a tecnologia? Olha Então assim Nada melhor do que mostrar pra você Eu tenho certeza Que essa aula vai ser Surpreendente A partir daqui Então Você vai falar Caramba Velho Não imaginava Que a minha câmera Era tão boa Entendeu? Porque você Tá sendo enganado Tá sendo enganado mesmo Sabe Eu lembro Quando eu comecei A falar sobre A 20D E aí Os caras estavam bombando Já nas Enfim Em câmeras Muito mais caras Depois Vários começaram a falar Da 70D Da 60D Da 80D Porque fica incontestável Então eu quero ver Depois dessa Depois dessa Enfim Aula de consciência técnica Quero ver como é que eles vão se virar Entendeu? Alguém tem que Agitar a água Pra que Sei lá Enfim Essa água Parada Deixe de existir Então eu tô aqui Com a foto da Catarina Então você tá vendo a foto Isso aqui foi uma fotometria Muito bem construída Com fotômetro Você vê que aqui O meu X É essa Essa alta luz Que percorre Todo o corpo dela Tá vendo? Que faz esse recorte O fundo tá levemente desfocado Você vê que A mão Às vezes eu olho fotos De algumas pessoas Meu A mão tá numa zona Muito mais alta Porque tá mais perto Da iluminação E a pessoa Não Não prestou atenção Então todos os meios tons De pele Eles estão coerentes Não tem nenhum Hotspot Tudo que tá aqui É exatamente como eu construí Essa iluminação E eu vou ensinar Pra você Entendeu? Fica tranquilo Porque essa foi feita Com built dish E uma combinação É muito Muito legal Com Small source Big source Pra Pra complementar Pra trazer Todo esse Esse envolvimento Desde sombra Meio tom E alta luz Tá bom? Mas isso Isso pode deixar Que eu já vou preparar Agora O que eu quero que você Veja agora É o que vai acontecer Então eu vou abrir agora A 100% Seria qualidade De impressão Tá bom? Então Control 1 Essa seria Esse seria o resultado Agora Repara o seguinte Quando eu falo pra você Que Ela já traz um tratamento De pele Original Com a pele mais suave E sem Tornar a mulher Um boneco Sabe? Com máscara Disso Máscara Aquilo Tá aqui a prova Isso aqui é um Um trabalho De maquiagem Então esse iluminador Tinha que aparecer Né? Esse tom Platinado Você olha Cara Os cílios Nesse trabalho Dessa maquiadora É maravilhoso Porque os cílios Aqui separados Fazem parte Dessa tendência Olha a qualidade Do traço Desta boca Percebe? Quando você trabalha Com gente Que é Com equipe Que sabe o que faz Cara Não tem lagartixada Então você olha aqui Olha Eu vou até Buscar uns defeitos Vai Que Eu não considero defeito Mas Os editógrafos Já enfiariam aqui O dedo E começariam a estragar A foto Então olha só Você nota A textura na testa Eu não sei se o YouTube Vai tirar isso Mas eu consigo ver aqui A 100% Está vendo? Todos os fios O foco cravado No olho E eu usei Shallow Focus Exatamente Para chamar atenção Nota Um foco suave Olha A partir daqui Já não tem O foco vai se desfazendo Para criar esse fundo Clássico Desfocado Por isso que eu coloquei Inclusive Em preto e branco E aí Olha As unhas Sabe? As unhas super bem feitas Clássicas Para não desviar A atenção Dessa beleza Que é a Catarina Está vendo? Os acessórios São importantes? São Então Mas não são fundamentais É só um Apontamento Aqui na produção Esse colar É de uma estilista Muito legal Eu adoro o trabalho dela E aí Que foi nossa parceira E você olha aqui No braço da Catarina Você nota Meu Todas as penugens No braço dela Está vendo? Então O que eu quero que você note É que é o seguinte Você tem sombra Aqui Nessa dobrinha do braço Depois você tem Meio tom E tem uma passagem Alta luz Está em uma zona 8 E depois Você cria Essa volumetria Mas beleza Olha aqui Onde tem a luz mais alta Que seria o X Que é de onde toda a medição partiu Como você tem o detalhe Desfocado Para não ficar Com uma perspectiva Achatada Então Isto aqui É o que uma mulher Gosta de ver Que ela faz Cara Eu vejo aqui Olha Está vendo? Algumas coisinhas Que ela tem na pele Que são Dela Isso Faz com que a mulher Se sinta linda Não se sinta Enfim Feia Com o photoshopismo E com a falta De experiência De alguns youtubers Que destroem As mulheres Inclusive Eu lembrei de uma situação Muito Eu não vou citar nome Porque Enfim Mas eu me recordo Que em um dos vídeos Mais antigos Eu vou depois até colocar aqui Um que foi a resposta Eu falava sobre a luz feminina E sobre a importância De você Ter uma diferença De ver Entre Este lado Que seria onde tem A luz principal Aqui E este lado Para você ter Essa construção De volume Está vendo? Onde você tem aqui Uma passagem E a sombra Ela tem detalhe Do contrário Isso caracteriza Uma luz masculina Onde essa diferença Entre um lado e o outro É acima De um f-stop Entendeu? E eu estava ensinando isso Porque Porra Caramba Eu já fiz muita capa de revista Eu sei o que eu estou falando E aí veio um cara Grandão Velho Um cara Que eu fiquei assim Foi a primeira Grande decepção Porque é um cara Que sabe Que isso que eu estou falando É real E para tentar Sei lá Minar um pouco O crescimento do canal Naquela época Ele fez uma live Com uma fotógrafa Aqui de Portugal E que eu fiquei sabendo Depois Através de um amigo meu Acho que a pessoa Paga o preço Quando entra nessa má onda Entendeu? Uma coisa é você falar Verdade Ser frontal E Enfim E respeitar a opinião dos outros E outra coisa é você pegar A opinião dos outros Que é verdadeira E criar uma Uma desinformação E nessa live Esse cara Falou assim Perguntou Para essa entrevistada Que eu nunca tinha visto Nunca ouvi falar Dessa figura Aqui em Portugal E assim O que eu achava Porque dizia Algumas pessoas Estavam dizendo Sobre luz masculina E luz feminina E aí Eu sei que começaram A cagar de rir E dizia Ah, agora luz Até luz Tem essa Tem essa Classificação de gênero Começaram a ridicularizar Uma coisa Que vem, cara Da época de Rembrandt Sabe? Eu não sou eu Que estou inventando A única coisa É que eu estou transmitindo Um conhecimento Que é correto E aí eu fiz Esse vídeo aqui Que é luz feminina E luz masculina Que eu acho Que é bom você ir lá ver Porque vai ser muito útil No teu trabalho Porque faz grande diferença Na beleza feminina Sabe, isso vale Para moda Isso vale Para uma noiva Isso vale Para um retrato corporativo Seja de homem e mulher Você tem que entender Essa distinção Isso se aplica Em qualquer foto Que envolva pessoas E aproveitando Para fazer um merchan Mesmo Sabe Que eu acho justo É por isso Que nos meus livros Eu começo O primeiro que eu escrevi Foi O book de modelo A sua porta de entrada Para fotografia de moda Porque aborda Isso profundamente E depois Vem o sistema De zonas sem mitos Para que você entenda Essa parte da fotometria Beleza? Então, olha Olha essa foto Aí imagina o seguinte Você acha que eu preciso De mais definição Do que isso? Olha os brilhos Isso feito Com uma câmera De 8,2 megapixels Beleza? Então vem comigo agora Aqui, olha Image Image size E você vê Que o tamanho original É 23 Aliás 2, 3, 3, 6 pixels Por 3, 504 A 100% A 300 dpi Ou seja Qualidade de impressão Máxima Eu sei Por experiência própria Que você consegue Fazer uma interpolação De no mínimo 50% Aqui Entendeu? E você não perde Qualidade nenhuma Então imagina o seguinte Eu vou fazer aqui Uma simulação Então aqui A minha câmera Com 8,2 megapixels Tem 2, 3, 3, 6 Por 3, 504 E uma informação Que vale ouro Aqui Nesse contexto É Sobre a objetiva Que eu usei Que é uma 100-300 Que De 1990 Está vendo? Que ela serve Tanto para Full frame Como para APS-C E ela é uma Canon EF 100-300 EF 4,5 5, 6 E deu Essa qualidade Por quê? Porque eu usei Dentro da Faixa ótima Tudo aquilo Que eu já ensinei Trocentas vezes aqui Então você vê Que é um equipamento Que com essa lente Ainda fica Muito mais Vintage E o resultado É muito Atual Percebe? E aí eu vou colocar Aqui para você Em centímetros 20 por 30 Está vendo? Aqui 19,78 E uma capa de revista É exatamente Esse tamanho Ela tem 21 por 28 Depende Da revista Mas está sempre Nessa faixa Ou seja Entra 100% O arquivo Com a qualidade Máxima Sem precisar Reduzir Porque eu tenho Já o arquivo Que encaixa Uma câmera Que tem 16 megapixels Ela vai Eu vou ter que Diminuir Fazer Uma redução Do tamanho Para ficar Do tamanho Da 20D Entendeu A lógica Da coisa Então imagina O que o teu Equipamento Atual É capaz De fazer E o que você Tem que fazer Primeira coisa É tomar Consciência Disso Para falar Puta que legal A minha empresa O sonho Que eu tenho De empresário Ele já está Em termos de equipamento Ele já está Completamente Bem resolvido Cabe a mim Agora Começar A estudar Os mercados Onde essa Câmera Se enquadra Olha E eu estou Muito feliz De ter encontrado Essa foto Aqui Colorida Que ela está Com 1039 Por 1393 A 72 DPI Puta Nada Zero Se você for Pensar nisso Muita gente fala Nossa Não tem resolução Nenhuma Esta foto Para sua Surpresa É analógica Isso aqui Foi para um Editorial De beleza De tendências De maquiagem Com parceiros Muito poderosos Fotografia De joia Está vendo Deixa eu colocar Aqui assim Fotografia De joias Então o tom De pele Tinha que estar Certinho Você já imaginou Fazer isso Na primeira No filme No filme Reversível No cromo Que meu Não tem edição Errou Acabou Não tem como Entendeu Se você erra O branco Estoura O detalhe Não vem Não tem como Recuperar Sabe É tipo É o que Seria um fotógrafo Lagartixa Que nunca mais Ia trabalhar Simples Porque ia prejudicar O cliente Então imagina o seguinte Vou abrir as duas No Photoshop Deixa eu até Baixar aqui Olha São essas duas fotos Essa eu acabei De mostrar para você Né Que tem Todo O detalhe Enfim E esta é uma fotografia Analógica Então para mim Que uso o fotômetro Fazer fotografia digital É a maior baba Eu não acredito Como vocês erram Sabe Como vocês precisam editar E cai nessa lorota De que 50% Tem que ser edição Gente que fala isso É porque nunca Fotografou de verdade Né É uma questão De a gente fazer um teste Dar um filme Entendeu Sem fotômetro E ver se sai Então eu vou abrir Essa foto aqui Lá no Photoshop Beleza Vou colocar aqui A 100% Considerando que Isso aqui está com Mil pixels Mil Entendeu Olha a definição Dos fios de cabelo Porque isso aqui Era um editorial De cabelo E maquiagem Então não tinha Como errar É esse tom da boca E essa modelo Foi escolhida Porque ela tem Essa boquinha Entendeu É uma boca Muito Muito especial Para você fazer Beleza Porque ela tem Essa boquinha Meio aberta Sabe E os olhos Lindos Né Você vê esse olho Claro Olha a definição Que você vê Nesta sombra Azul Não é demais Você vê Você vê toda A textura Da pele Você vê inclusive Onde ela passou O blush Aqui Deixa eu colocar Um A mãozinha Para ficar Mais fácil Aqui Você vê Onde ela passou O blush E olha o limite Da alta luz Isso aqui Foi pensado Entendeu Para trazer Toda a atenção Né Você vê Que tem um ponto De atração Por brilho Para esta Esse colar Que é uma coisa Maravilhosa Entendeu Então você vê Olha a pele Você vê aqui As veias E isso foi Digitalizado Ou seja Perde um pouco De qualidade Embora o meu scanner Seja muito legal Mas sempre perde um pouco Então aqui Você tem uma ideia Do que é Ser um fotógrafo Digilógico Entende Eu não sei Se você está tendo O mesmo tesão Que eu Sabe De olhar uma foto E falar Porra cara Eu conseguia Fazer Isso no filme Para quem entende De fotografia Sabe do que eu estou falando Sabe porque Eu tenho sucesso Entendeu Porque sem isso Sem esse domínio Da iluminação E da fotometria Você está fudido Não tem outra expressão Então imagina Isto aqui E isto aqui Deixa eu até Abrir essa foto De novo aqui Olha 20D E você vê Que tem aqui Como eu falei Todas as texturas Que são naturais Eu não Chego aqui Não considero Isto aqui Uma olheira Porque isso Quem corrige É a maquiadora Percebe Isto aqui É um trabalho Natural E este aqui É um trabalho Analógico Feito De raiz Fundo branco Se errar Isto aqui Quer ver Vamos ver Até por curiosidade Eu vou levar Lá para o Camera Hall Para a gente Ver Estudar aqui As altas luzes Olha Não tem nada Aqui Na zona zero Olha aqui Esse branco Ele está muito longe Do 255 Agora Você vê Que tem uns pontos Que são os pontos De brilho Né Olha Tem aqui Uma faixa De alta luz Eu vou tirar aqui Olha Está vendo Que é na zona 10 O resto É tudo Zona 9 Para baixo Beleza Eu acho que Eu tenho mostrado Isto aqui Para você E você olhar Isto e falar Caramba Como é que o cara Consegue pegar um filme Não ver porra nenhuma É que nem A tua câmera digital Não ter monitor Sabe Não ter visor Não ter porra nenhuma E quando você Abre a foto Está pronta Parece mágica Não parece Fala Pô o cara é genial Não é não Quem é genial É quem inventou o fotômetro E quem É gênio mesmo É quem inventou a fotografia E assim Para que eu preciso De photoshop E isso mostra Para você O que é a verdadeira fotografia Beleza Bom Então é o seguinte A partir de agora Eu vou Mostrar para você Um trabalho Feito Com cada uma Dessas câmeras Beleza Entendeu Então é assim Se depois disso Você ainda Tiver contaminado Pelo equipamento Tite Eu não posso fazer nada Mas espero Que alguns de vocês Consigam chegar A essa mesma conclusão Então aqui A gente só vai falar De DSLR Que funcionam Atualmente Ok Hoje Hoje mesmo Olha Esse aqui É um projeto Que eu me orgulho Muito de ter participado Que é para Cruz Vermelha Portuguesa É o que eu sempre falo É muito importante Você ter uma vertente Social Alinhada Com o seu Com a sua imagem E eu sempre Estou muito ligado Com os projetos De fotografia Que estejam Enfim Muito conectados Com o ambiente Com as pessoas Portadoras de dificuldade Enfim Acho que é muito importante E esse projeto Foi Criado Para dar Trabalho Às senhoras Sabe Que depois De reformadas Depois de aposentadas Elas com toda aquela Sabedoria Da doceria Elas não tinham trabalho Então era uma forma De aumentar a renda Eles montaram Uma cozinha Maravilhosa Linda Industrial Então Essas senhoras Se reuniam Saiam daquele Ócio intelectual E faziam geleias Puta É maravilhoso Sabe O resultado E eu fui convidado Pelo Arlindo Costa Que foi um ex-aluno meu Também participou De workshops E aí eu falei Pode contar comigo Eu fiz com a 20D E com a lente 50mm Compact Macro 2.5 Então aqui É uma combinação De luz ambiente Com luz de flash É uma iluminação Fracionada Então Eu Se você for reparar Ó Esse aqui É o RAW E esse é o PSD Ó RAW e PSD Você não nota A diferença Entre uma coisa E outra Tá vendo Olha Esse aqui É o RAW E esse é o PSD O que eu faço Às vezes É um recrope Sabe Pra ajustar a composição Então é o que eu digo A fotometria manual O fotômetro O flash meter Aqui ele pode funcionar Tanto pra medir A luz ambiente Em modo fotômetro Em modo luz contínua Como depois você muda E mede o flash Você Você faz a conjugação Das duas iluminações Quando você clica É na hora Então olha Que nem esse aqui Putz Isso aqui é um pudim Maravilhoso Olha isso Como é uma câmera Muito antiga Ela não tinha nem Limpeza de sensor Então eu tinha que ficar Retocando isso aqui Ou de vez em quando Mandava na assistência técnica Pra limpar o sensor É muito legal Lembrar disso Aí eu fiz também A parte de produtos Aqueles cestas Que eles vendem Isso aqui é zerado Sabe E ó Só o crop Entendeu Então eu vou pegar Esse aqui Que eu gosto muito Esse aqui É o arquivo RAW Puro Tá vendo Como tem as sujeiras Do sensor E esse que eu vou passar Pra você agora É a foto tratada A única coisa que eu fiz Foi um crop E usei uma correção De lentes Porque quando chega Muito próximo Às vezes distorce E mesmo a câmera Mais antiga Ela dá Essa leve esticadinha Assim Tá vendo E meu E ficou Muito legal Quer ver Deixa eu Colocar aqui A 100% Pra você ver Olha isso Ó Olha Olha a nitidez Então se eu falasse Pra você Que isso aqui Tinha sido feito Com uma outra câmera Entendeu Essa aqui tem 8,2 megapixels Quer ver Eu vou colocar aqui Pra você Pra você ver Olha Olha aqui Canon 20D 50 milímetros Tá vendo Muito legal Né Você saber disso Eu gosto muito Dessa foto Da geleia Acho que ficou Com uma textura Muito legal O desafio era Mostrar Sabe Era uma compota Na verdade Não uma geleia Porque tinha Tinha esse O alecrim Assim Esse Esse food styling Aqui é muito simples Mas é muito legal Sabe Eu gosto muito Então Ó Acabei de focar Aqui na geleia Pera aí Olha isso Meu Uma 20D De 8,2 megapixels Olha o pão Percebe Então todo o foco Tá aqui Nessa comporta E os outros elementos Eles vão ficando Levemente desfocados E é o que eu sempre falo Você Quando tiver Alguma coisa Pra incluir Na composição Que esta Coisa Faça parte Do elemento principal Então é uma compota Artesanal De frutos vermelhos Isso aqui Faz parte Não coloque nada Que não seja Pertinente Ao produto principal Beleza 20D Olha Esta aqui É a D750 E foi um trabalho Que eu fiz Junto com a Carla Bessa A luz é minha Né E como você sabe Eu entrego a câmera Sempre pra ela Pra ela ficar Mais bem treinada E eu separei Essas duas fotos Porque nesta aqui Você vai ver A evolução Da Da construção Da luz Porque muita gente Me fala Meu Qual que é o X Qual que é o X sobre 2 O que é o X sobre 4 Tal Que é a iluminação Fracionada Então aqui você vai ter Duas aulas Entendeu Então você olha Essas duas fotos aqui Que eu gosto muito Modéstia à parte Porque aqui a gente Tem um desafio Que é o seguinte O sorvete Deixa eu focar aqui Peraí Uma boa foto De sorvete É aquela que mostra Esses O congelado Tá vendo Isso aqui Cara Dura Ainda mais no calor Dura Pouquíssimo tempo São segundos 20 segundos 30 segundos No máximo Então é tipo Adrenalina E aí Aqui a gente tinha Essa Essa Laranja Que na verdade É estilizada Que é Feita de chocolate Você quebra isso Você vê que Essa 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 Aqui chama Pastelaria A parte de doces E que aqui na Europa É muito comum Porque se usa muito O inglês Tratar Esses O profissional Que é especializado Em sobremesas Ou na parte doce Como pastry chef Sabe Então Essa É a Pastry chef Ana Lamela Que é Maravilhosa Para mim Assim Ela faz parte De um nível Muito acima Daquilo que normalmente Eu encontro Nos meus clientes Realmente Ela é Um absurdo Do ponto de vista Da Da criatividade Do empratamento Então isso facilita Muito o nosso trabalho Mas ao mesmo tempo Coloca uma pressão gigante Porque ela é muito culta Sabe Esteticamente Então Isso aqui é uma superfície Brilhante Entendeu Espelhada Você vê Que tem Algumas Nessa Mini laranja Que simula tomate Puta Isso aqui é Empratamento Maravilhoso Isso é uma obra De arte E a gente tem aqui Esse crumble Está vendo Essa farofa Que tem Ela é preta Então eu tinha Que conseguir Fazer uma iluminação Que destacasse Que trabalhasse Em todas as zonas Então você vê Que esses brilhos Eles iluminam Essa farofa Que estaria Numa zona zero Aqui a gente tem A zona mais alta Muito próxima Da zona 10 Então você vê Toda a construção Numa zona 8 Digamos Passando por uma zona 9 E não saindo dela E aqui Todos os meios tons Isso no clique Sem qualquer edição Certo? Então é o seguinte Esta foto Foi a primeira E esta aqui É a segunda Olha Qual é a diferença? A diferença Se você olhar Na laranja Nessa laranja estilizada E no sorvete Você vai ver Que ele desceu Um pouquinho De zona Isso é Um terço Olha a diferença Consegue ver? Ali olha Na laranja Como ajusta os tons E no sorvete Idem Sorvete está Um pouquinho Mais claro Vamos ver Se eu der um zoom Aqui Fica mais fácil Para você Essa é a segunda E essa é a primeira Ó Está vendo Como os detalhes Vieram? Zero Três Eu só consigo Isso Com o fotômetro Porque isso No fotômetro Me dá Às vezes Uma variação De dois décimos E eu falo Puta legal Vou fechar um terço Entendeu? Olha Faz toda a diferença Ok? Beleza Então essa aqui É a D750 Deixa eu mostrar Para você aqui Aproveitar Essa aqui É a medição Da luz natural Nesse vídeo Que eu fiz Um workshop Gratuito Que está aqui Eu vou colocar O link Para você Essa é a luz Disponível Então aqui A luz ambiente Depois A luz Corrigida Então aqui Tem o flash Que tem Que está Numa carga Que dá Uma fotometria X sobre 2 Ou seja Uma diferença De um ponto Um f-stop Em relação A esta aqui E você repara Que as sombras Aqui Desta região Elas estão Muito mais Suavizadas E só você reparar Nesta sombra Que está aqui Na tábua Ok? Vou voltar aqui Este é o preenchimento X sobre 4 Dessa sombra E o que Ilumina O produto Dentro dessa lata E cria Essa transparência Nas batatas É a luz Do flash É uma Soma Ok? E aí Acabou Só para você Sentir Bom, e aqui Está o segundo Exemplo Feito com A D4 Foi essa foto Que eu falei Para você Deixa eu abrir Aqui Mais Deixa eu aumentar Aqui Está vendo? Eles queriam Essa textura Você consegue ver Aqui o linho Pode ver Que tem até Umas sujeiras No sensor Essa foto Não tem Nada de tratamento Depois eu tiraria Isso aqui Mas é só isso E eu vou Mostrar para você O limite Olha Você consegue ver Inclusive A linha Aqui Meu Do Onde acaba o prato Repara como os reflexos São todos lineares Você não tem nada Pontual E aqui No segundo plano Levemente desfocado O acessório Com o molho Beleza? Então vamos aqui Para o prato Olha Essa câmera Tem 16,2 megapixels E eu abri aqui Na internet Para pesquisar Porque como essa câmera É da Calabessa Tem 24,3 megapixels Beleza? Então ela tem aqui 6016 Por 4016 pixels E aqui Eu vim pesquisar As especificações Da Nikon D4 Então olha aqui Desenvolvida Para profissionais A D4 Alcança O equilíbrio Ideal Entre resolução Tamanho de sensor Orçamento de imagem Alcanço de ISO O ISO dela É absurdo E aí Está aqui 16,2 megapixels Está bom? Ou seja Quando você olha Essa Que tem menos Pixel Ela é exatamente Igual A outra Que tem mais Pixels E às vezes E às vezes As pessoas Se baseiam nisso Para fazer Investimentos Sem precisar E olha Que a 20D Tem 8,2 E quando eu abri A foto aqui Para você A qualidade Era comparável A essa aqui Entendeu? Então eu estou provando Aquilo que eu digo Aquilo que eu vivo Mais do que Mais do que Qualquer coisa Então Está aqui Olha Nikon D4 Ok? Daí Esse trabalho Que é da Croft Pink Que quem conhece Sabe o tamanho Dessa empresa Eles patrocinam Né Esse O Nuno Que é Um Que faz Downhill Né Skate Downhill E aí tinha que fazer Um trabalho Em panning Enfim Puta Eu adorei Fiz com AD4 E eu fui buscar O arquivo RAW Porque esse É o trabalho Mais recente Então eu encontrei Então vamos aqui Nos metadados E eu trabalhei Aqui Com AD4 Com Uma lente 60mm 2,8 E trabalhei Com 32 de Diafragma Essa lente É maravilhosa E 1 sobre 25 De velocidade Na mão Para que eu Pudesse Fazer Esse Efeito De raiz Que é esse Efeito Do panning Né Do fundo Desfocado E dele Completamente Congelado Entendeu Porque Não adiantava Nada Eu pegar E falar Olha É o seguinte Fica parado Aí Que eu vou Fotografar Meu O negócio dele É velocidade Então Aí que está A adrenalina Então Toda A fotometria Foi feita Com o fotômetro Entendeu Eu Fui lá Pus no sol E aí Medi A primeira luz E foi Esse foi o meu x Foi isso Foi isso Que eu Coloquei Na câmera Meu Eu queria Mostrar Para você Como é Que funciona O meu raciocínio De iluminação Né Aproveitando Essa oportunidade Para falar Sobre o x X Sobre 2 X Sobre 4 Que é Um Assim Aquilo Que é a base Do meu trabalho Eu criei Né Essa forma De Definir Essa iluminação Essa construção Da iluminação Fracionada Para facilitar Aquilo que Você precisa Incorporar No teu raciocínio Sabe Essa coisa do x X sobre 2 X sobre 4 Esse gradiente De iluminação É uma coisa Que eu criei Exatamente Para isso Então é o seguinte Consciência de iluminação É na hora da adrenalina Eu preciso entender O que que é a luz Que está aqui Disponível Pode me dar Para deixar pronto E se sobrar Alguma coisa Eu uso o flash Então o meu flash Não aparece Né Tem até uma foto Que eu coloquei No instagram Recentemente Que tem uma pessoa Que fala isso Fala Meu flash Está lá Mas você não nota Que é uma foto De gastronomia Porque eu sempre uso O difusor Grandiangular Percebe E sempre Numa carga Muito mais baixa Do que aquela Que é a luz Disponível Nesse caso aqui Principalmente Eu tinha que ter Certeza absoluta Que com essa velocidade De 1 sobre 25 Na mão Em movimento Em movimento horizontal Eu conseguisse manter O foco Sabe O foco controlado No joelho dele ali Entendeu Que você vê Croft A marca E que também E que também Ao mesmo tempo Tivesse Um certo Arrastamento Para dar Noção Da velocidade Ou seja É adrenalina Pura É disso Que eu gosto A dificuldade Ela Ela me deixa Feliz Ela expande Sabe O meu cérebro Eu não fico No estresse Porque eu tenho Fotômetro Eu sei que eu não Vou errar Então aqui A gente tem Algumas situações Importantes Que eu quero Que você entenda Sobre consciência Da luz Eu apontei A cabeça dele A direção Do movimento Para o sol Se você olha A sombra Do skate O sol Está frontal A sombra Se arrasta Aqui para a direita Então o que Que acontece Muita Dessa Iluminação Ela está Resolvida A única coisa Que é o grande Problema É a zona De sombra Que é exatamente Onde entrou O meu flash E eu já vou Falar dela A seguir Mas imagina O seguinte Eu tenho Aqui embaixo Um refletor Com um tom De pele Cara Que ele é Ele não é branco Então ele já É quase como se Eu fizesse Uma iluminação Com fotogel Entendeu E eu coloquei O fotogel No flash E isso Uniformiza Eu não vou Entrar com 5600 Na frente Enquanto Enquanto Eu tenho Esse tom Que o sol Já me dá Principalmente Porque ele Reflete E cria Um rebatedor Que ilumina Essa parte De baixo Do uniforme Dele de couro Tá vendo Dessa roupa Percebe Agora Existe aqui No meio Uma zona De sombra Que nenhuma Iluminação Disponível Chega E é aí Que o flash Entra Então você vai Reparar Que dessa vez E é difícil Você me ver Saindo da medição Que é matricial Que mede Todos os pontos Dessa vez Eu usei A ponderada Ao centro Porque dessa maneira Eu tenho uma ideia Mais exata Da situação Que tá ali Naquele miolo Que precisa ser preenchido Poucas vezes Você me vê Fazendo isso E antes De a gente Fazer a foto Eu pedi Pra ele parar Fui lá na sombra Fiz várias medições Pontuais Nessa parte Mais escura Entendeu E daí configurei O meu flash Pra fazer um preenchimento Que não fosse maior Do que essa luz do sol Então você não enxerga Entendeu Mas ao mesmo tempo Você nota que tá lá Que você tem detalhe No preto Entendeu Que não aconteceria Normalmente Então essa é a consciência Da iluminação O meu flash É quase nada aqui Ele é só Pra dar Um cheirinho ali De luz Pra ter um detalhe Que tire da zona zero Só isso É o sistema de zonas Aplicado na prática Entendeu A gente vai abrir O camera hall E eu vou mostrar Pra você Fazer essa Uma avaliação De sombra e luz Pra você sentir Como esse hall É puro É isso Que você tem que fazer Se você fizer isso Você vai se dar bem Porque 99% Das pessoas Que estão aí Tentando entrar no mercado Não conseguiriam Fazer isso aqui Entendeu Até porque Como eu falo Tem os influenciadores Que ficam tirando onda Do fotômetro Esses caras Não tem luz nenhuma Pra oferecer pra você Entendeu Essa é a forma Mais sincera De eu definir Aquilo que é o teu futuro Desde que você Não esteja atento E consciente Com relação A luz Porque eu precisava Porque eu precisava Do Douro Do Rio Douro E dessa Da vista Da cidade Do Porto Como pano De fundo Entendeu E essa Plataforma que você Tá vendo Ela é reta Então ele vinha Correndo Entendeu Assim Batendo o pé E passava Meu Num puta pau Na minha frente E eu peguei Fiz o O preenchimento Com o flash portátil E meu Eu me orgulho Muito dessa foto Sério Porque assim É na mosca É tipo Sabe que nem Dardo Que se acerta No meio No centro Mesmo Assim Então Essa foto O cara Surpreendeu muito E embora Aqui Eu não precise De edição Nenhuma Eu posso Muito bem Depois no Camera Raw Buscar O canal Do azul No Color Mixer E dar o efeito De filtro polarizador Porque eu não podia Usar aqui Porque eu não tinha Um filtro polarizador Que coubesse Nessa lente Entendeu Então eu falei E até por um lado É bom Porque como ele é Também um filtro De densidade neutra Eu perderia Esse controle Do foco Dessa profundidade De campo Que eu precisava Tanto para ele Estar no plano Focado Como para o fundo Não ficar Borrado Não ficar Em um buquê Entendeu Isso era importante Então eu vou abrir Agora aqui No Camera Raw Vou mostrar para você Como é que você pode Simular o filtro polarizador Desde que você queira Não é necessário Mas nesse caso Eu queria Então eu vou abrir aqui Tudo que eu preciso Beleza Então primeira coisa A gente vai dar Uma avaliada Na parte fotométrica Considerando que isso aqui Está zerado É a leitura fotométrica Eu acho que é importante A gente vir aqui No Instagram E você olhar Ele está Dizendo aqui Para claramente Que aqui não tem Nenhum spike Ou seja Nada está fora Nem zona zero E nem zona Mais brilhante Zona de alta luz Zona 10 Então eu tenho A minha escala Inteira aqui Para garantir Eu vou Colocar aqui Os indicadores E você pode ver Ó Que aqui é onde Bate o sol de frente Vamos ver aqui Onde mais Zona zero Esses pontinhos Aqui olha Até tem uma sujeira Aqui está vendo Então para mostrar Que é o arquivo Sem edição mesmo Zona zero Só esses pontinhos Azuis Que são quase invisíveis Que mais Vamos ver aqui Olha Brilho Nessa Onde tem que ter Brilho mesmo Deixa eu tirar aqui Para você ver onde é Olha Mais nada Meu Então todo o sistema De zonas Está aqui Existem algumas pessoas Fundamentalistas Que dizem Que o que eu falo Não tem nada a ver Com o que o Ansel Adams Fala Eles estão certos Não tem absolutamente Nada a ver Com o que o grande Mestre Falou Só que é uma Forma de trazer Para o mundo digital Aquilo que No tempo da analógica No tempo da fotografia Que o Ansel Adams Fazia Ele pensava Entendeu Então é uma inspiração Completa Naquilo que ele criou E a cada dia que nasce Eu faço A absoluta questão De agradecer A esse Grande Ser de luz Que passou pelo planeta Deixando aqui Para a gente Uma Uma forma De consciência luminosa Beleza Então aqui no sistema No color mixer Você tem Possibilidade De alteração Eu não mexo aqui Eu só vou no Luminance Que é onde O filtro polarizador Mexe muito No contraste De cores Sabe Ele acentua Ele acentua O azul Acentua Os amarelos E aumenta Com isso O contraste De cores Então como eu tenho Aqui O slider Do azul Eu posso Baixar A luminância Do azul Está vendo Simulando aquilo Que o filtro Polarizador Faria Porque ele Ele tem Uma função De densidade Neutra Ele Subspõe Depende do fator Que ele representa Eu já ensinei Que com o fotômetro Você põe no sol E depois coloca Em cima do fotômetro E você consegue ter Uma ideia Muito aproximada Daquilo que ele tira Ou mesmo na câmera Se você coloca E você vai vendo Na medida em que você varia Eu prefiro Medir isso Na câmera Mas as vezes Eu uso também De uma forma Mais rápida Eu uso também Em cima Da lumisfera Do fotômetro Beleza? E aí a saturação Eu não preciso De mais saturação Poderia até vir aqui E tirar a saturação Ou colocar a saturação Mas isso aqui Já começa a entrar Num mundo Perigoso No meu modo de ver Entendeu? Isso aqui já começa A artificializar tudo Então eu paro por aqui Então eu tenho aqui Menos 39 Eu vou colocar Menos 33 Porque eu gosto Sempre de trabalhar Em terços Né? 33 É exatamente Do ponto de vista Da fotometria Também É um número Mais reconhecível Então eu gosto De trabalhar Em 33 66 Que seria Enfim Mais coerente Com aquilo Que é a minha Metodologia São números Que criam Um padrão Na minha cabeça Que eu acho Que é muito legal Para que eventualmente Num outro momento Eu consiga Manter Né? Esse padrão Para outros trabalhos Beleza? Então olha aqui Isso aqui Que você vê Até nota-se Um pouco Né? Aqui A temperatura De cor do flash Que nunca Fica igual Mas é um Cheirinho de luz Como eu disse Tá bom? Então é Olha aqui Antes E depois Então aqui Essa simulação Ela traz Uma coisa Que aconteceria Normalmente Com o uso Do filtro polarizador Se você olha aqui Olha onde eu estou Com essa lupa Você vai ver Um reflexo Menor E um contraste Maior No céu Ponto Acabou É só isso Que eu faço E aí Abri aqui No Photoshop Legal? Então vamos Dar uma passeada Aqui Olha aqui Croft Super focado Meu 1,25 E o flash Ajuda muito A congelar Sabe? Ele dá Um toquezinho Assim Especial Então você Olha O tênis dele Aqui Meu Você vê Até as costuras Tá vendo? Vamos passear aqui Esse movimento Ó Que você vê aqui É do flash Com certeza absoluta É o flash E um leve arrastamento Sabe? Que cria essa imagem dupla Senão isso não aconteceria Essa é a prova Da existência do flash Então beleza Posso vir aqui No Spot Healing Brush Tool Tirar essas manchinhas Do sensor Ou mesmo da roupa dele Nem sei O que que é E é só isso Que eu tenho que fazer Olha Tá vendo? É legal né cara? Isso E aqui a gente tem No céu Tem aqui Algumas manchinhas Do sensor Né? Eu tô usando 32 de diafragma Então Qualquer ponto Ele aparece Ele não desfoca Sabe? Então as sujeiras Aparecem mais Então olha O arrastamento E ao mesmo tempo O congelamento Consegui exatamente O que eu queria Eu gosto muito Desse trabalho Eu vou mostrar o trabalho Agora como um todo Pra você Olha Eu separei aqui O JPEG Pra você ver O resultado final Entendeu? Olha Essas são as quatro fotos Aprovadas E na verdade Era uma só Que eles queriam E eu fiz questão De dar uma brincada De fazer uma relação Uma relação De tamanho Sabe? Com o porto Usando Alguns Algumas brincadeiras Algumas ilusões De ótica Entendeu? Eu vou mostrar pra você Olha Esse aqui Foi feito Com o sol Aquela foto Que você viu O sol Estava de frente Aqui o sol Está de costas E eu coloquei Mais uma vez Aquele ponto De atração Por brilho Ou seja Você vai ver aqui Que está no limite O sol Aqui até Saindo Porra Isso aqui foi Tipo Ele mexia Dois centímetros Minha lente Explodia Agora O flash Aqui na frente Ele fez A iluminação O preenchimento E ele não aparece Meu Está vendo? Ele aparece Assim Na verdade Para quem nota Enfim Aparece Então Os recortes Ficaram muito lindos Olha aqui A nitidez Dessa roupa dele Croft pink Está vendo? A textura Você vê que aqui É um tecido Você vê até a costura É isso que eu falo Que em moda É muito importante Se isso fosse Um editorial de moda Estava perfeito Aqui Você nota A fibra de carbono Está vendo? É isso Esse é o resultado Aqui você nota O flash Aqui um flashzinho E a roupa Em couro Depois Essa que você viu E esta aqui Eu gosto muito Porque eu deitei No chão E falei Meu Anda em direção Ao porto Isso aqui É a ponte Mais emblemática É um ícone Do porto E aí Eu fiz questão De daí sim Focar no fundo Você vê que aqui Está incluído O fundo Diferentemente Do outro Que está no panning Mas se eu fizesse Um panning Aqui Ia dar o mesmo Resultado do outro Vê que legal Que dá para controlar Olha aqui Aqui eu só fiz Com a luz natural Entendeu? Aqui não tem Não tem necessidade De fazer nenhum preenchimento Agora meu Olha esse azul Que lindo As cores Está vendo? O que eu digo Sobre contraste de cores Esse azul Acaba emoldurando Cara E isso aqui Aumenta Não aumenta o contraste Porque se fosse Aumentar o contraste Esse branco Cairia para uma zona zero E esse aqui Subiria para uma zona 10 Aqui não Aqui você vê que está Meu Assim Quem fez isso aqui Vai ficar muito contente Com a minha foto Entendeu? Então esses brilhos Que você vê aqui Do sol É o que eu simulo Quando uso o flash Na frente E depois Esta aqui Que também é uma foto Que eu gosto muito Só usando A luz Do sol Aqui Só a luz natural A fotometria Cravada Olha E esse trabalho Rolou Indicado Pelo mesmo Cliente Que eu estava fazendo Aquele prato branco Enquanto eu fazia isso Na hora do almoço A coordenadora Falou Fernando Tem uma outra empresa Do grupo Flatgate Que também faz parte Do Dayatman Você poderia fazer Um outro trabalho Para um atleta Que é patrocinado Pela Croft Pink Que também faz parte Do grupo Flatgate Eu falei Claro que sim Então Eu estou Num trabalho Paro para almoçar E sou convidado Pelo cliente Para fazer Outro trabalho Entendeu E assim Fala para mim Se você Do fundo do coração Acha que tem Alguma câmera Hoje em dia Que traz Um resultado Melhor Do que esse Cara Se disser que sim Eu vou achar Isso é uma puta burrice Sabe Porque Não é necessário Olha a qualidade Desta câmera E é o que eu falei Você Pode estar sendo enganado E falar Porra meu Agora eu tenho Só uma D4 Entendeu Não escute esses caras Sabe Pelo amor Da fotografia E principalmente Pelo amor Do seu dinheiro Pelo suor Do teu trabalho Sabe Eu estou mostrando Eu estou provando Sabe E é Mais do que isso Meu É impossível Se você quiser Mesmo Pular do precipício Eu não vou segurar Né Então você vê Que todos os detalhes Estão aqui Então ele está Gigantesco Olha Ele é um gigante É isso que eu quis dizer Para ele Falei Meu Eu vou fazer essa foto Porque eu acho Que você é um gigante Do esporte Ele não acreditou Quando viu Entendeu Então essa é A visão Artística Depois daquilo Que você cumpriu Que o cliente pediu Ponto O cliente me pede Um Eu ofereço Quatro E tenho no meu portfólio Croft Pink Que modéstia a parte Não é para qualquer um E se eu chegasse lá Com a D4 Hoje Meu Eu ia ser Super respeitado Eu não precisava chegar Com uma câmera Mirvalence Ou seja O trabalho Entra todo No meu bolso Meu E aqui Chegou a hora Da maravilhosa 5D Mark II Que é uma câmera Que para mim Vale ouro Sabe Para algumas pessoas Que andam por aí Não vale nada Mas para mim Vale ouro Porque eu trabalhei Com ela Durante muito tempo Sabe É uma câmera Que eu fazia Os meus trabalhos Mais importantes E ainda faria Hoje Sem dúvida Nenhuma Porque ela tem Um pixel Que é É estranho Eu dizer isso Mas eu acho Que nenhuma câmera A partir da 5D Mark II Conseguiu Essa Essa Qualidade Essa característica De controle das cores De naturalidade Mesmo Sabe Com muita nitidez Desde que você Use uma boa lente Então aqui Eu usei A mesma objetiva Que eu usei Com a Catarina Entendeu Com a Catarina Eu usei a 100-300 Que eu mostrei Para você Que é esta aqui Vou colocar de novo Que é uma lente De 1990 Que serve Para APS-C E serve Para Para full frame No caso da Catarina Eu usei com a 20D Que é a APS-C E nesta aqui Eu usei Com a full frame Que é a 5D Mark II Para você entender Como o meu equipamento Ele circula Sabe Eu não fico comprando lente Eu vou lá E uso a mesma lente Desde que eu entenda Qual é O trabalho Que eu tenho Entendeu Então nesse caso Eu tenho o retrato Meio corpo E essa lente Cara é assim É tipo É maravilhosa E teoricamente Também é uma lente Que é uma porcaria Porque ela é Não é Entre muitas aspas Né É luminosa Sabe Pô Se você tem flash Se você tem controle total E você quer colocar isso No ponto ótimo Da objetiva Você Eu vou mostrar para você E aí O que que é Então é o seguinte Eu tenho aqui As características Está vendo Só para você ver Está vendo aqui Olha Canon 5D Mark II E a lente 100-300 Ela não lê Aqui O bridge Não lê Porque é uma lente Antiga Acho que os metadados Não passam E aí é o seguinte O que que acontece Como esse aqui Já é o JPEG Eu não estou aqui Com o RAW O que que eu faço Eu trabalho com as duas câmeras Trabalho com a 20D E trabalho com a 5D Mark II Como a 5D Mark II Ela tem mais pixels Né Então eu vi aqui No doutor Google Né Para pesquisar Para lembrar Quantos pixels Quantos megapixels Tem a 5D Mark II Então aqui 21.1 Enquanto a 20D Tem 8,2 Então é praticamente Três vezes mais Do que a 20D Beleza? Então só para você entender Por que Você está vendo aqui Com a mesma resolução Da 20D Que é o seguinte Porque como eu não quero Pegar Interpolar Esticar a minha imagem Da 20D Para chegar Até onde está A 5D Mark II Que isso estragaria A imagem Sem necessidade Eu faço o contrário Como eu tenho Muito mais Do que eu preciso Na 5D Mark II Eu reduzo Para o mesmo tamanho Né Em 2, 3, 3, 6 Por 3, 5, 0, 4 Que foi aquilo Que eu mostrei Na sessão da Catarina Então eu tenho Todo o meu trabalho Na mesma No mesmo tamanho Entendeu? Porque senão depois Às vezes na hora De imprimir Pode dar uma super confusão Uma foto sai maior Do que a outra Enfim Então eu pego Depois ajusto Tudo Para Para o tamanho Da 20D E mesmo que eu estivesse Trabalhando com uma outra Câmera Uma Sei lá Uma R3 Que me dá Sei lá Quantos Megapixels Eu faria a mesma coisa Então A foto que você vai ver Ela na verdade A original Ela tem o dobro Praticamente Da resolução Sendo que a 5D Mark II Tem 5.616 Por 3.744 Entendeu? É praticamente o dobro Vai 70% De resolução a mais Que eu Entre aspas Joguei fora Mesmo assim Meu Mantive uma qualidade Super Super Gigante Que meu Na impressão Vai dar aquilo Que você vai ver Agora Na tua tela Tá bom? Viaja Você não vai acreditar Eu tenho certeza Que você vai tomar um susto Porque nem imaginava Que isso fosse possível E isso é a prova De que eu consigo Tem uma Um campo Muito grande Aí pra trabalhar Porque estas fotos Iam ser impressas Em papel fotográfico Entendeu? Então meu Dá e sobra 20 por 30 É exatamente O tamanho Da impressão Que pra colocar no book Então se eu tenho 20 por 30 Na 20D Eu pego e reduzo E meu E o trabalho Sai super Então vou mostrar Imagina que isso aqui É JPEG Pra que você possa Expandir o raciocínio E quebrar um pouco Esse paradigma Que meu As pessoas Vêm falando Há tantos anos Então eu vou abrir Todas essas fotos Aqui no Photoshop Porque aí É mais fácil Pra gente ir visualizando Eu dou o zoom E tal E vou explicando por lá Se quiser abrir No Camera Raw Fica mais fácil também Tá bom? Então eu vou passar O trabalho Aqui a maquiadora Fazendo o trabalho Dela Ele é muito alto Dá pra você ter uma ideia Ele é modelo Mesmo profissional Acho que tá morando Nos Estados Unidos Agora se não me engano E é um cara Bastante conhecido Aqui e na Europa Então Esse fundo Que você tá vendo Que eu gosto muito É Deixa ele focar aqui Ó É Na verdade Desfocar Né? Porque ele tá levemente Desfocado Tá vendo? Ele tá em foco E o fundo Levemente desfocado Isso aqui É aquela Chapa De Esferovite De isopor Que eu ensinei A fazer Como rebatedor Sabe? Como refletor Então a construção Da luz Você vê que uma parte Ilumina o fundo Cria esse volume Essa textura Porque é uma luz lateral E é a mesma Que faz esse recorte Aqui Tá vendo? E depois Eu tava montando Ainda a luz E depois tem uma luz Aqui que eu queria Que fizesse Uma luz mais masculina E daí Eu comecei a construir Assim E depois Eu mudei Pra esta aqui Achei mais legal Pra desfocar mais Porque achei que tinha Muito contraste No fundo E aí Tinha cor De filtro E eu falei Não Eu vou fazer uma luz clássica E mantendo na mesma Esse recorte Com a luz principal Já bem colocada Levemente lateral Pra esquerda da foto E pra ter Algum volume No nariz Enfim Pra construir Essa Todo o rosto Essa musculatura Do peito E Também Pra criar Essa sombra Que eu gosto E esse brilho No cabelo Que dá um Um certo acabamento Daí Vou passar pra você Isso aqui Nós fizemos Essa aqui Foi a primeira E depois eu mudei Pra esta aqui Certo Essa aqui É uma leitura Meio Dolce & Gabbana Quando eu fiz Que é uma coisa Quase andrógeno Sabe Uma coisa que eu gosto muito Então Ele virou um pouco mais Pra aquela luz de recorte E essa luz Passou a ser a luz principal É legal isso Tá vendo Às vezes só uma pequena Modificação Já resolve A sua A sua iluminação Fica completamente diferente Aqui Olha Já é o contrário Aquela luz Virou uma luz De cabelo Depois eu vou abrir Pra você Isso aqui No Photoshop Deixa eu ver aqui Se o bridge Segura Peraí É que demora muito Sabe E ele não Não coloca toda a resolução Mas aqui até deu Tá vendo A luz ficou frontal A luz ficou frontal É a mesma coisa Não mudei nada Só a posição do rosto Pra quem entende de retrato Sabe o que eu tô falando Tá vendo Em shallow focus Pra não ter Enfim Pra destacar Agora Olha a nitidez E a pele E a luz de recorte E a luz de recorte Do primeiro retrato Ela passa a ser Uma luz lateral Quase uma luz de cabelo Tá vendo Depois aqui Olha Uma leitura Mais natural Mais fitness Porque ele tem Um corpo bem legal Aqui ainda Numa leitura Mais moda Que eu gosto muito Porque ele tem O apoio De um grande estilista Aqui Que é o Nuno Gama Meu O cara Do mais alto nível Assim Tipo É um ícone Da moda E o Brilho de cabelo Tá vendo Olha E esta foto aqui Que meu Eu gosto muito Que era um retrato Deixa eu ver aqui Foca aí meu Deixa eu ver Depois do Photoshop Vai ser melhor E olha Que tá em JPEG Mas Repara Tá vendo Você Eu vou diminuir A foto Fica parecendo Que eu apliquei Algum filtro Não é Mas tá É na luz Beleza Então eu vou abrir Essas fotos no Photoshop Pra gente Falar um pouco Sobre isso E olha Veja o fundo branco Tá vendo Um gradiente Que vai desde Aqui de baixo Do lado Esquerdo da foto E sobe em diagonal Em direção ao rosto Dele lá em cima Entendeu Isso eu construí Porque depois ele queria Colocar o nome Aqui nessa área Então eu vou escolher Algumas só Tá Pra gente ver Aqui no Photoshop Pegar essa colorida Pegar Esta aqui Esse retrato As outras São mais naturais Esta aqui Misturar preto e branco Com colorido E vou dar o enter Aqui Pra abrir Tudo no Photoshop Então beleza Eu vou Deixar elas Aqui espalhadas Então explicando a luz Pra você Small source Big source O flash é rebatido Numa placa Que tá aqui Pra dar Toda essa iluminação Sem ter nenhum Hotspot Sabe Sem ter uma área Com uma fotometria Diferente Então ela Percorre Todo o corpo Né E aí Essa luz Vem um pouco mais De cima Pra poder construir Aqui essa musculatura Se não Acaba Acaba Tornando Flat Né Eu vou Deixa eu Botar aqui A 100% Pra você ver Meu 5D Mark II Olha isso Olha as cores E pode ver Que eu não fico Tirando coisa Não A pele Tá aqui Olha A maquiadora Já fez um trabalho Gigante Porque ele tem Essa cor mesmo Ela é bem latino Então Aquela Aquela luz lateral Ela nessa Né Ela virou A luz principal Tá vendo E aqui O preenchimento Que é a luz frontal É só mudar De posição E olha Olha isso aqui Você vê até Os pelos Né Ainda crescendo Aqui É No peito dele E a fotometria Meu A fotometria É muito certinha É muito homogênea Então Por que que eu escolhi Esse fundo azul Porque como ele tem Esse tom de pele Porque ele vive Na praia Também Então Eu acho que Esses tons Acastanhados E mais Quentes Vamos colocar assim Eles Se equilibram Com esse azul Fica quase Um Editorial de praia Vai Ok Então Só Esse aqui Você já viu Vamos passar Para esse retrato Aqui Que eu gosto Muito também E aqui você consegue Ver melhor Do que no bridge Meu Olha isso Cara Essa lente De 1990 Uma 100 300 Com uma 5D Mark II Agora me diz E quando você chega Nessa Qualidade Está muito próximo Da fotografia Daquilo Que a gente conseguia Como qualidade máxima Na fotografia analógica Como eu mostrei Para você Entendeu Então Para que mais Porque se você Colocar mais Dá esse aspecto De Pele Casca de laranja Principalmente Para a mulher Então Olha A roupa Meu Você vê aqui Toda a textura Isso aqui também Tinha parceria E como ele tem O apoio Tem o suporte De bons Estilistas Então Eu tinha que tomar cuidado Para fazer realmente Uma coisa Muito legal Então É clássico É super masculino Está vendo Aí eu vou pegar Esta aqui Esta é uma das Que eu mais gosto Em todos os sentidos Olha Essa Essa iluminação Aqui já é Completamente Diferente Eu já Fiz com sombrinha Lá no fundo Para ter Esse branco Puro E que ele Não invadisse Aqui Então ele ficou A uma certa Distância Por isso que eu Coloquei na diagonal Entendeu Para que a luz Ela Fizesse esse gradiente Que eu gosto muito Olha o cabelo Os fios de cabelo O trabalho De produção E o que eu mais gosto Aqui É isso que eu queria mostrar A fotometria Feita com o fotômetro Com o flash meter Ela lê a luz incidente E respeita os tons Sabe Ela não puxa Para o 18% Então eu consigo Fazer o meu X Lá na frente O X sobre 2 Quando eu clico A soma Disso tudo Me dá Uma fotometria Perfeita Agora olha os detalhes Desse Desse tecido Preto Você vê que A sombra Está na zona zero Eu gosto muito De colocar sombras Eu acho que isso Aumenta O volume Aumenta a profundidade E essa Essa seria A zona Sem o preenchimento E aqui você tem A zona iluminada Para você ter uma ideia Se tivesse Uma bolinha Aqui Até tem Uma coisinha branca Aparece Então se você Quer fazer moda Puta Você tem que ter Essa noção E isso aqui Vale ao contrário Para um vestido De noiva Um branco Você consegue ter Um branco puro Atrás E um branco Na frente 8, 9 Na zona 8 e 9 Que cara Aparece todos os detalhes Que o estilista De noiva fez Entendeu Vamos lá Para o outro agora Essa também Eu gosto muito Acho que o trabalho Rendeu para caramba Olha aqui Meu Olha Aqui já está A lateral Em shallow focus Olha A testa Está vendo Que você vê As marcas Não tem que tirar Nada É na luz Homem Você não pode Ficar alisando Porque senão Fica com aspecto Feminino Fica meio Aquilo que o Michael Jackson Gostava Entendeu Que era o estilo dele A cara muito branca Com maquiagem E tal Agora Olha a resolução E a definição Somadas aqui Com essa lente Que é maravilhosa Entendeu Que é uma lente De 1990 Volto a repetir Percebe Uma lente Que é 4, 5, 6 Então porra Cara Eu estou mostrando Mais do que isso É impossível E esse aqui Que tem uma leitura Mais fashion Que eu também Gosto muito Da qualidade Pera aí Deixa eu Eu errei aqui Pera um pouquinho Aqui ó Vamos lá Olha o tecido Olha Está vendo A volumetria Que essa luz Lateral dá Ela preenche De uma forma Homogênea Linear É o que eu uso Na fotografia de gastronomia Quando eu falo Reflexo linear Nesse caso É preenchimento Uma alta luz Linear Olha aqui o resultado E aqui Bem nesse aspecto Da androgenia E também escolhi Esse fundo Que eu acho Que ficou muito legal Esse fundo Para mim É tipo É muito clássico E está aí 5D Mark II Dá para usar Na boa Hoje Meu Supera Qualquer expectativa Que você tenha Do ponto de vista De qualidade Olha eu sei que eu nem Precisava mostrar Mais nada Com a 6D Porque de dois anos Para cá Eu só faço O vídeo aqui E trabalho E trabalho Também com a 6D Com a 24-70 Uso outras lentes Mas nesse caso Eu fiz com a 24-74 Mas eu acho Que é importante Sei lá Se você que é novo No canal E chegou até aqui Então eu acho Que respeito a você Eu vou colocar Esse trabalho Foi feito Há pouco tempo Eu tenho um vídeo Inclusive aqui no canal Vou colocar aqui O link Que eu acho Que é legal Sabe você vê É um trabalho Para o castas Petiscaria moderna Então aqui eu tenho Os PSD Mas tenho também O RAW Aqui embaixo Ó Esse aqui é um RAW Purinho Tá vendo Ó Vou colocar aqui Develop sets Clear sets Então não tem nada Não tem Enfim Saiu assim da câmera Então vou colocar aqui E vou abrir isso No Photoshop Tá bom Para abrir mais rápido Porque é bem pesadão Então vou Abrir lá No câmera RAW E aí você vai ver Que meu Não tem absolutamente Nada a fazer Vou abrir no Photoshop Só para ficar mais fácil Dar o zoom Então olha aqui Meu Olha a qualidade Das cores Tá vendo A resolução A definição Tudo isso aqui Feito com uma câmera Que meu Se eu colocar mais coisa Do que isso É overdose Não precisa Porque isso aqui Principalmente é para as redes sociais Mas vai Com essa qualidade Entendeu Então se você quiser Aprender a fazer É só clicar no link Que você vai chegar lá Bom Eu queria começar aqui Com a Dai Rebeck Essa linda Aqui que eu vou colocar Além de uma fotógrafa maravilhosa É uma mulher linda também Uma super mãe Super jovem Super talentosa Super poderosa Super amiga É uma super pessoa E falo isso Do fundo do meu coração E ela sabe Que isso É genuíno Então eu fiz Absoluta questão De dar esse espaço Para ela E assinar Embaixo Porque eu adoro A energia Que ela Traduz Sabe Ela é Fotógrafa De verdade Sabe Na outra Encarnação Com certeza Também viveu Da fotografia Deve ter sido até Amiga lá De Niepce Porque inclusive Ela cita No dia da fotografia Ela cita Ela tem um Um aparato Todo Cerebral E artístico Que Enfim Que eu adoro Então Dai Faço Mesmo Muita questão De ter você aqui A sua presença Deixa esse vídeo Que já estava bom Deixa ótimo E eu queria Que vocês conhecessem Um pouco do trabalho Dela Que é com família Sabe Com Com Grávidas É um trabalho Muito feminino Está aqui Olha Dai Rebeck Fotografias E ela mudou Agora para Londrina E está Meu Vai montar Um estúdio Lindo Tenho certeza Que vai ser Um enorme Sucesso Acho Que é Uma Mais valia Ter Uma fotógrafa Do seu nível Nessa cidade Que já tem O Antônio Neto Oh Cidade Iluminada Sabe Vocês dois Juntos Meu É tipo É Mesmo Enfim É uma É uma união Luminosa Que Que vai dar Muito resultado Tenho certeza Absoluta Que a gente Vai ouvir Falar muito De vocês dois Em projetos Juntos Ele sabe também O carinho Que eu tenho por ele E o respeito De Como fotógrafo Acho que é um dos Né Dos Que representam A geração de ouro Um fotógrafo Com alma analógica E eu tenho Muito prazer Em estar passando Isso aqui Enquanto falo Entendeu Deixo as palavras Saírem do meu coração Queria que você Mandasse Um beijo Para Isadora Sabe Quando a gente quiser Conversar de novo Meu Eu estou aqui Você sabe Desejo Para sua família Para o seu marido Muita saúde Muita força Para os seus filhos Que os sonhos Se realizem E eu estar passando Essas fotos Como pano de fundo É tipo É a melhor moldura Que eu posso apresentar Sigam lá A Dai E que vocês Vão estar Enfim Vocês vão ter Exemplos Daquilo Que realmente É a vida De uma pessoa Que trabalha Com o equipamento Que eu vou colocar Aqui para vocês Vocês vão escutar A voz dela E vocês vão ver Que ela trabalha Com o coração Independente da câmera E vocês Com essas fotos Que eu estou passando E com O que eu ensinei No vídeo Que eu mostrei Que eu provei Que dá para fazer Com as DSLR Eu espero Que vocês Sigam Esse nosso caminho Tá bom Vamos passar agora Para o WhatsApp Depois vocês podem Conhecer O trabalho dela Com mais calma Dai Vamos lá comigo Então para o teu WhatsApp Para você explicar Para essa galera O que que você usa Para fazer Esse trabalho lindo Tá bom Vamos lá Bom Então está aqui A conversa Que eu tive com a Dai A gente trocou Uma ideia Enfim Eu mandei um áudio Para ela Em resposta A mensagem dela Mas eu acho Que o mais importante Está aqui Olha Que eu quero Que você escute Oi Fernando Olha Eu uso Uma full frame D750 E eu tenho A D7100 E tenho A D5100 Que foi A minha primeira câmera Então eu não desfiz dela Eu gosto muito Das três Minhas lentes Favoritas É a 35mm 1.4 Da Sigma Da Sigma Eu tenho Também A 2470 Da Nikon 2.8 Não gosto Dela Tenho A 70-200 Que é Minha lente Assim Favorita Da vida De eventos Ah Eu uso Eu uso muito Eu tenho A lente Do kit Tenho Uma 50mm Que eu pouco Uso E Tenho Uma 70-300 4.5 Que é uma lente Que todo mundo Classifica ela De muito ruim E eu amo Essa lente Eu adoro Essa lente Eu não me desfaço Dela E daí a gente Continuou conversando Aqui E ela Resumiu Tá vendo Uma D5100 Uma D7100 E a D750 Foram oportunidades Ah, esqueci de falar Da minha lente Que também tem O 100mm Macro Nikon Que ela ama Ama essa lente Olha o trabalho Que ela faz Cara Então é o que eu digo Essa busca De entender O comportamento Da lente Isso é muito importante E ela faz isso Muito bem Olha Tá vendo Ela chega perto Mesmo ali Tem muita qualidade Você vê que ela Não mata Os bichos Para fotografar Na natureza Tem uma ideia De composição E desfoque Muito interessante Na forma de olhar Olha isso Tá vendo Esse caracol Caramba E daí Isso aqui é no quintal Da casa dela Imagina Que legal E ela busca Tá vendo De noite Ela tira a câmera Viu a lua E ela tenta fazer Uma coisa Essa luz é única Essa foto é maravilhosa E aqui O lugar Onde ela está morando Agora E que ela vai construir Vai construir Vai montar Um super estúdio lindo E vai dar muito certo Parabéns Beijo Uday Desejo para você Muito sucesso Um beijo grande Aí mesmo No coração Manda um beijo Aí para a família Toda É nóis Bom Bom E aqui Para completar Nessa grande dupla De fotógrafos Que eu considero Mesmo Da geração De ouro É Tá aqui O Gui Pires O Instagram dele É Gui Pires Fotografia E o mais legal É que ele é seguido Pelo JBN Fotografia Que meu Tá entre os Top Mesmo assim Tá no pódio Dos mentorandos Que eu tive Na minha vida Castas Pescaria Moderna Que por coincidência Eu acabei de mostrar Mais uma vez Que eu fiz com a 6D A Dai Rebeck Olha que legal Então Aqui tá o trabalho Lindo dele Puta Eu adoro E o que eu mais gosto É essa interação Deixa eu abrir aqui Essa interação Que ele tem Com os clientes Sabe Com as mulheres Principalmente Acho que isso É uma característica Acho que isso É muito interessante Mesmo O cuidado Sabe Com 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 o aspecto Das mãos Que é uma coisa Que eu também Falo bastante É Meu É tipo É muito lindo O trabalho dele Tá vendo Tá envolvido Em espetáculos Sabe Tem aqui O trabalho Pro Açaí Geribá Eu gosto Imensamente Disto aqui Sabe Que é Essa Ação Mesmo Acho que ele tem Um trabalho E um futuro Brilhante Pela frente Olha isso aqui Que legal Isso é muito Muito legal Mesmo Então É Sigam O O Gui Ele é um biker Um bicicleteiro E tem aí Um trabalho Com Com emoção Sabe É um cara Do bem É E vai merecer É O Sabe Todo o sucesso Do mundo Olha Então eu queria mostrar Esse trabalho Que ele me mandou Pro Açaí Geribá Que é Fantástico A qualidade Dessa iluminação Da composição E também A qualidade Do cliente É muito importante Olha isso Isso aqui Não é um cliente De brincadeira É um cliente Que tem esse cuidado E o que eu gosto Muito É que todo Esse ambiente Foi ele Que criou Junto com o cliente Com essas folhas De palmeira Entendeu Então dá mesmo Um aspecto De surf Você vê que Você vai ver Em algumas fotos Que eles tem Aqui uns utensílios Não sei se eles servem Que são É Pranchas de surf Então meu Colocaram areia Isso foi muito Bem pensado E outra coisa Essa Esse desfoque No segundo plano Trazendo o ambiente É uma coisa Que eu gosto Demais O Açaí Geribá Está de parabéns Me dá vontade De conhecer Então é sinal Que essa Essa cliente E o fotógrafo No caso O Gui Eles entraram Em total harmonia Sabe Porque Nota-se Eu sinto Eu falei Inclusive para ele Falei Cara Eu vou fazer questão De divulgar O trabalho Do Do Açaí Geribá Porque É Enfim É uma forma De passar para você Aquilo que me deu vontade De fazer Que é ir Visitar Então assim Eu vou passar aqui Para você As cores Que eles desenvolveram Olha que lindo Isso meu Está vendo Então É o que eu falei Essa cebola roxa Ela faz parte Né Disso A pimenta Está vendo Tem um food styling Muito interessante Aqui E ao mesmo tempo Tem uma Um O foco central Nesse hambúrguer Que meu É tipo É muito lindo Então você nota Que o guia Olha Tem cores Olha como Ele vai buscar Aquilo que eu ensino Como dá certo Como esse Esse reflexo No copo Ele é Como eu mostrei Na foto Do Rui Santoro Que ele ilumina Né De uma forma linear Você tem tudo iluminado E você não tem Ponto de iluminação É small source Big source Então eu olho isso Né Esse making of Falo Puta que legal Que de alguma forma Eu estou conseguindo Ajudar Sabe Olha isso aqui Que legal Está vendo Ele deixa o espaço Para o chefe trabalhar E mantém a luz Ele vai lá Meu E fotografa daqui Cabou Está feito Está de parabéns O Gui E eu fiquei muito feliz De conhecer os teus pais Cara Oh Que minerada Gente boa Sabe Quero mandar Um grande abraço Para a Lady Nícia Sabe E para o Sir Ellison Que meu A gente tem conversado Bastante sobre o Gui E não é à toa Que ele tem Essa sensibilidade E com certeza Absoluta Erdou essa luz Dos pais Quero mandar um beijo Grande para vocês Todos aí E eu vou mostrar Mais trabalho Do filhão Para vocês ficarem Super orgulhosos Olha isso aqui Que coisa maravilhosa Sem edição Meu Entendeu Depois teve um segundo trabalho Já com outros tons Né Muito bonito Isso Cara Acho As cores aqui É Um Entendeu Assim É uma assinatura Eu acho que Tem tudo a ver Com o espaço Sabe Isso aqui Aqui que estão As pranchinhas de surf Olha que lindo Que fica Tá vendo Ele colocou uns pedaços De papel E aí Recortou Então criou Esse ambiente Que é quase Como se estivesse Na praia Eu amo Esse trabalho De vocês Pode falar Para o pessoal Do geribá Meu Que tá assim É tipo Digno de aplauso Ah Tá aqui Olha Olha a pranchinha Aqui tem mão feminina Cara Assim Para ter esse requinte E essa Esse cuidado Com certeza absoluta Tem mão feminina Olha Isto aqui Que coisa linda E daí Tem Esse outro Que é o lado social A gente conversando Ele foi fazer um trabalho No restaurante Da APAI Olha Que lindo Trabalho Meu A qualidade O foco A iluminação Tá vendo A gente vê um flash Aqui Olha Isso aqui É iluminação combinada Eu não sei onde Tá o outro flash Mas isso É aquilo Usar luz natural E ele chegou lá Com o fotômetro Entendeu Que ele não dispensa E criou Essa fotografia De eventos Isso se assemelha Ao que acontece Num casamento Tá vendo Olha A luz E como tem Esse tom Que é dele Mesmo aqui Sabe Tem personalidade Tem identidade Concorda Que isso aqui É foto De evento Isso aqui É foto De casamento Foto De Enfim Qualquer tipo De evento E aí Eu vou mostrar Pra você Aqui No Na nossa Conversa Esse O equipamento Que ele usa Eu botei assim Escreve por favor Quais foram Quais foram Os equipamentos Que você usou Nos dois trabalhos Ele botou Câmera 1 Utilizada No açaí Geribá E a PAI Uma 5D Mark II E uma 50mm 1.82 E a câmera 2 Utilizada Na PAI Fotos E vídeo Uma T3i E uma 1855 Do kit Que é A 3556 Com estabilizador Nesse caso A que eu usava Não tinha nem Estabilizador Usei nos dois trabalhos Um Speedlight Altura Que é a marca Fotoflash Shinoca No tripé E um Mini Estúdio Flash Godox K150A Que é aquilo Que estava Na softbox E o fotômetro L308X Cconic Gui Parabéns Viu cara Sim Fiquei muito feliz Em poder divulgar Também você Junto com a Dai E vocês dois Juntos aí Criarem Esse equilíbrio Yin e Yang Nesse vídeo Que vai bater O recorde De duração Espero que as pessoas Que assistam Esse vídeo Saiam Iluminadas Com essa Tem o caminho Iluminado Melhor dizendo Com a luz de vocês Tá bom meu irmão A gente se vê por aí Um abraço Grande Um beijo aí Para os teus pais Tchau tchau Cara é assim Eu realmente Fico feliz Em poder fazer Essa Esse tipo De discussão De debate Que agita As águas Sabe Porque Isso cria movimento Isso pode fazer Com que você Que ainda não vendeu A tua câmera Você repense Você chegue lá Para tua mulher E fale Meu amor Eu não vou mais Gastar Toda essa grana Né Principalmente você Do Brasil Cara que tem Uma taxa de impostos Que é ridícula Sabe É criminosa Então Com toda a situação Que o país vive Então imagina Agora se você tem Como Uma Atividade paralela Sabe Ou mesmo se você Realmente resolveu Entrar de cabeça O teu equipamento Tá provadamente Capaz Desde que você Tenha técnica Se você Segue gente Que não tem cliente E você ó Acabou Se lasca Mas De alguma forma Essas pessoas Que me procuram E que Demonstram É Um Sucesso Através das coisas Que eu partilhei Aqui gratuitamente Pô Isso enche o meu coração De alegria Porque é isso Que eu quero deixar Para a próxima geração Deixa eu Abrir um parênteses É o seguinte E não é truque Velho Assim Essa coisa do Marketing enganoso Não é Tô falando sério Eu quero mudar Um pouco O Esse O Formato Da mentoria Assim Não sei Eu tô pensando Eu tô um pouco Confuso Eu acho que Eu já cumpri Minha missão Já coloquei No mercado Gente tão capaz Acho que o canal Também tem ajudado Bastante outras pessoas Porque três meses Pensando Em Remodelar Ou até Até Construir Um negócio Para outra pessoa Nesse momento Pós pandemia Eu não sei Se vale tanto a pena Então o que eu tô dizendo É o seguinte Eu falei até Para a minha mulher Eu falei assim Eu vou deixar Para o ano que vem Essa mudança radical Então Se você tem algum interesse Em fazer uma mentoria Comigo Meu Entre em contato Ainda tem tempo A gente tá Em final de agosto Tal Tem muito tempo E aí eu vou Aproveitar Para Dar uma finalizada Nisso E ver o que eu faço A partir do ano que vem Pode ser que eu continue Pode Mas nesse momento Eu realmente acho que Já sinto a missão Cumprida Sabe Eu tô falando super sério Então é o seguinte Se te interessa Se faz sentido Entra em contato Comigo Conta um pouco Manda um áudio De dois minutos No máximo Sabe Pra você Sintetizar o que você quer E aí eu respondo Se eu sentir Através do áudio Que eu sou A pessoa certa Pode ter certeza Que tem muita gente Que se vier aqui Fazer um comentário Vai lembrar Quando eu falo Que eu falei Meu Eu acho que não Eu vou te ajudar De outra forma Mas não acho Que eu seja A pessoa certa Até porque Às vezes É muito viciado Em equipamento Ou às vezes Eu sinto Que aquilo que eu falo Sobre equipamento Mais simples Não bate certo Na forma de raciocinar Então são Nos detalhes Que eu consigo Definir Entendeu Sobre os meus livros Dar uma força Para o canal É um preço Muito justo Pelo conteúdo Que tem Pelo tempo Que eu investi Tem ajudado Muita gente E aí você Também tem direito A uma consultoria Comigo Posterior Eu dou um prazo Pra que você Se tiver alguma dúvida Você entra em contato Comigo E eu respondo Então você está falando Direto com quem escreveu Ok E é isso Sabe Espero ter ajudado Bastante Que você Se sinta Mais Mais feliz Agora olhando Para o teu equipamento E sabendo Que se eu consegui Se o Gui Conseguiu Se a Dai Conseguiu E se tem tanta gente Que consegue Você também consegue O que você precisa Aprender É chegar no mercado É abordar o cliente É fazer o teu preço E não arredar o pé Escolher o teu mercado Beleza? Então a gente Se encontra Se Deus quiser No próximo vídeo Daqui a alguns dias Legal? Tchau Um abraço Tchau 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 Obrigado.